Olá, olá pessoal, boa tarde. Já estamos ao vivo aqui pelo Facebook da Emater, mais uma edição do Emater ao vivo. Hoje eu estou muitíssimo bem acompanhada, Márcio Stoduto, Jane Terezinha, Jane Leal. E a gente vai falar de um tema muito importante hoje, 7 de julho, dia do produtor rural mineiro, dia também do aniversário da FAENG. A gente aproveita já para deixar os nossos parabéns, os nossos agradecimentos aos produtores rurais mineiros, que são quem garante a nossa alimentação, quem garante riqueza, quem garante crescimento do Estado também, a essa instituição tão importante. E a gente não podia trazer um tema mais relevante para essa data, que é falar de estabelecimento básico, né? Falar de tratamento de dejetos domésticos aí nas propriedades rurais. Esse é um tema muito relevante, porque a gente sabe que grande parte da população brasileira ainda não tem acesso a esse tipo de serviço público, cerca aí de 50% da população brasileira ainda não tem acesso a esse tipo de serviço. E principalmente no meio rural, isso é um gargalo, porque chegar com a uma rede de esgoto nesses setores, nessas áreas, é muito complicado, é um investimento brutal, necessário. Então, isso é um dilema mesmo, é um problema, uma questão a ser tratada no Brasil. Mas existem tecnologias para que isso possa ser desenvolvido individualmente em cada propriedade. E isso é um tema que a Emater trabalha, que a Emater acredita e leva essas tecnologias até o produtor. E eu estou aqui com dois especialistas nessa área, que vão demonstrar, não só conversar, mas demonstrar para a gente como isso pode ser levado, essas tecnologias podem ser levadas aos produtores rurais. É um tema que fala, que toca na questão de saúde pública, toca na questão ambiental. Então, é um tema super relevante para a gente conversar no dia de hoje, no dia do produtor rural. Então, primeiro, eu queria fazer aqui um dos meus cumprimentos, receber a palavra um minutinho. Márcio Estuduto, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Aline. É uma alegria a gente estar juntos aqui novamente, mesmo que seja de forma virtual, para tratar de um assunto tão importante quanto o saneamento ambiental, saneamento rural, principalmente, que é o nosso tema. Muito obrigado por convidar. Márcio, chega o microfone mais pertinho aí, para mim, por favor. Muito obrigado pelo convite, Aline. Estou muito alegre, feliz por estar participando com vocês dessa live. Jane, bem-vinda. Obrigada, Aline. Boa tarde, pessoal, colegas extensionistas, profissionais da área ambiental. Hoje, o nosso assunto aqui vai ser tratamento de esgoto doméstico, né? Um tema que a gente já vem atuando na EMATER há algum tempo, buscando tecnologias, né? Que seja apropriado ao agricultor, né? Hoje, dia do agricultor, como você falou, nada mais é do que a gente trazer uma tecnologia que foi pensada mesmo para ele, com a facilidade na manutenção, na construção, na concepção da ideia do tratamento de esgoto doméstico, de uma forma que realmente seja executável por eles. Porque, até então, você falou aí a questão da porcentagem de pessoas ainda no Brasil sem acesso ao saneamento. O saneamento, ele engloba tratamento de água, de esgoto, drenagem urbana. Na área rural, principalmente, a questão de tratamento de água e tratamento de esgoto. Quando a gente fala em universalizar o saneamento, né? A questão rural, ela ainda é um desafio. É uma quantidade ainda muito grande de propriedades rurais, onde o saneamento, ele não acontece de forma integral. As pessoas, às vezes, elas têm água, mas não têm esgoto, né? Ou têm uma alternativa que é rudimentar, que traz problemas ainda para elas. Então, hoje, nosso bate-papo aqui vai ser em cima de tecnologias que realmente sejam viáveis ao produtor rural. Pensando no produtor rural. Ô, Jane, eu queria, então, que você introduzisse o assunto. De quais tecnologias a gente está falando e quais são as alternativas que ela supera, né? Porque a gente sabe que, no meio rural, os produtores acabam ali dando as suas alternativas, o seu jeitinho, que muitas vezes não são alternativas recomendadas. Então, o que a gente está orientando e o que a gente não recomenda. Isso. Então, Aline, a questão do saneamento, como eu falei, é uma ciência da Enara. Com infraestruturas de engenharia para minimizar a questão do impacto ambiental que os dejetos podem causar no ambiente. Vão causar. Por quê? Entra água limpa na minha casa, eu utilizo essa água para os mais diversos fins, né? Para cozinhar, para lavar roupa, tomar banho. E depois eu devolvo essa água como forma de esgoto. Se eu devolvo essa água sem um condicionamento adequado, eu vou ter problemas ambientais. Se eu lanço contaminação no meio, essa água que eu também tenho que recolher ela na minha propriedade para consumo, porque eu também sou responsável por buscar minha água na área rural, as pessoas têm que ser responsáveis por captar a água e por devolver essa água tratada. Então, se eu não me preocupo com esse tratamento, eu vou ter uma qualidade de consumo de água muito ruim. Então, as pessoas vão ter mais verminoses, mais problemas de saúde, tá? A fossa, a infraestrutura usada para tratar esgoto de forma unifamiliar estático, chama fossa séptica. A fossa séptica é uma estrutura de uma carga de alvenaria fechada, calculada para receber um influente por determinado tempo, né? Passar um tempo ali e depois esse influente ir caminhando por outras etapas até eu poder lançar ela no meio, sem causar degradação ao meio e sem causar problemas para a saúde humana pela contaminação, tá? Porém, as estruturas de fossa séptica, filtro anaeróbio, fossa absorvente, todas elas dependem de uma manutenção regular. E o que é essa manutenção? É de tempos em tempos você fazer a abertura desse sistema e tirar o lodo que é gerado ali. Esse lodo é gerado principalmente pela digestão da matéria orgânica, que o resultado é esse lodo, que se eu não tirar, eu vou só encher na minha caixa de lodo, vai chegar uma hora que essa caixa vira uma caixa de passagem, né? O esgoto vai entrar e não vai ter tempo de digerir, porque o que digere o esgoto são as bactérias, é a questão biológica, se eu não tenho tempo dentro dessa caixinha, ela não está vazia o suficiente para que esse esgoto passe um tempo ali dentro, ele vai só passar direto e vai infiltrar no solo, porque a fossa séptica sempre, o ponto final dela é o solo, né? Por isso que hoje o Márcio Todou está aqui, ele vai falar isso para vocês, porque quando a gente tem uma fossa séptica na propriedade, o ponto final dela sempre é um sumidouro ou uma vala de infiltração. Um sumidouro por quê? Vai entrar no solo e vai sumir ali mesmo no solo, só que vai sumir dos nossos olhos, né? Ali no ambiente ele continua e continua tendo as suas relações, então a gente precisa fazer com que esse efluente chegue no solo da melhor maneira possível para causar o menos possível de impacto. Então, a fossa séptica é excepcional, ela é eficiente e tudo mais, porém, há uma dificuldade nos agricultores de fazer essa manutenção, que é essa limpeza do lodo, porque para você fazer uma limpeza do lodo manualmente, é um trabalho insalubre, você vai mexer com dejetos ali que ainda está, né? Em processo de estabilização, não é uma coisa muito fácil. Para ter um caminhão limpa-fossa, que vai, que é um caminhão com mangote, que vai lá na sua fossa, puxa todo o lodo e vai embora, alguns municípios não têm esse caminhão, ou quando tem, o custo é muito elevado, o produtor não consegue pagar por esse custo. Então, o que as pessoas fazem? Elas fazem um buraco no solo, um buraco, e lançam direto da descarga, direto naquele buraco, que a gente chama de fossa rudimentar. Isso é, eu escondo dos meus olhos o problema, mas ambientalmente o problema está ali, eu vou ter contaminação de água, eu vou ter problemas maiores, né? Então, pensando nisso, nós começamos a vislumbrar outras alternativas que evitassem essa retirada de lodo anualmente, ou a cada seis meses, que é o preconizado para a questão da fossa séptica. Então, a EMATER já vem trabalhando com uma tecnologia chamada tanque de evapotranspiração, a sigla é TEVAP, né? Tanque de evapotranspiração. Desde 2011, 2010, 2011, a gente vem trabalhando com essa tecnologia, e é uma tecnologia que deu muito certo, né? A EMATER já tem implantadas em todo o estado mais de 1.800 com orientação direta dos nossos extensionistas. Os nossos extensionistas é uma tecnologia que foi muito aceita para o trabalho, né? Eles perceberam. Por quê? Porque o produtor, quando ele via a tecnologia, ele aceitava e queria fazer, e via que era fácil, que tinha um custo acessível e que resolvia o problema dele, né? Então, ela fechou um ciclo, né? De ser uma tecnologia robusta, porque ela devolve o que ela se propõe, e ao mesmo tempo ela é ecologicamente correta. Você não vai ver aquela caixa de alvenaria, né? De cimento, de tijolo, feia, fria, que você vê numa poça séptica. Quando você fala de custo acessível, você está falando, tem como a gente dimensionar, mais ou menos, quanto que seria o investimento? É, essa força, ela tem como dimensionar. Nós temos planilhas para dimensionar ela. Em média, em média, para uma família, ela tem ficado entre 1.500 e 1.800 reais, o processo completo para tratar tanto a fossa, que é o problema do esgoto doméstico. Eu esqueci de falar isso. O esgoto doméstico, o problema principal dele, chama-se vaso sanitário, que é onde vão os dejetos humanos, né? As outras águas, é chamada as águas cinzas, que é a água da pia, do chuveiro, da máquina de lavar roupa. Essas outras águas não têm tanto problema quanto do vaso sanitário. Então, o que a gente fez para melhorar essa questão da eficiência e da economicidade do sistema? O que é mais problemático é tratado no tanque de evapotranspiração. Ele só recebe o efluente do vaso sanitário. As outras águas, as águas cinzas, que têm o menor potencial poluidor, essas a gente pode tratar com uma tecnologia mais simplificada, mas que vai dar um resultado muito bom também. É uma tecnologia que se chama círculo de bananeira. É isso mesmo, círculo de bananeira. É um círculo, né? Um raio onde a gente faz um buraco, um buraco raso, depois eu vou mostrar a imagem, vou falar mais detalhes sobre ele. E a gente infiltra água cinza ali, tá? Água cinza, que é a água de tomar banho, da pia do banheiro, da pia de lavar roupa, da pia de lavar vasilha, sempre lembrando de um componente principal e essencial em qualquer sistema de esgoto. A caixa de gordura. Uma estrutura simples, mas que vai dar todo um respaldo lá na sua tecnologia de tratamento. Por quê? Porque a gordura, ela entope os poros lá, né, da fossa, e aí a fossa não infiltra no solo. Aí quem fala, ah, minha fossa encheu, minha fossa tá vazando. Por quê? Uma das causas também é o excesso de gordura. Então, todo sistema de tratamento gosmético tem que ter a caixa de gordura. São três estruturas funcionando ao mesmo tempo para compor esse sistema? para poder fazer o tratamento. Exatamente, Aline. Nós vamos falar de três componentes principais. Um é o tanque de evapotranspiração, que vai receber o efluente do vaso sanitário. Só o vaso sanitário vai para esse tanque. O outro é o círculo de bananeiras, que vai receber todas as outras águas, chamadas águas cinzas. Por quê? O que tem nessas águas cinzas? É água, sabão e gordura. Então, nessa água cinza, antes de eu lançar essa água no círculo de bananeira, primeiro a água passa numa caixa de gordura, que pode ser uma caixa de gordura comprada, pronta, pré-fabricada de PVC. E qual a durabilidade? Quando eu monto esse sistema, qual a durabilidade que eu vou ter dele? O tanque de evapotranspiração, depois nós vamos mostrar aí um esquema do que é um tanque de evapotranspiração. Ele é um tanque revestido, ele é impermeabilizado. Nós usamos a tecnologia de ferro-cimento, que é uma tecnologia mais barata para impermeabilizar, mas eu também posso fazer ele de tijolo e rebocar com cimento. Mas nas nossas cartilhas em maté, nós enfatizamos o uso com a tecnologia do ferro-cimento. Por quê? Eu vou impermeabilizar. Dentro daquele tanque, não vai infiltrar nada. Vai entrar e vai ter que sair por outra forma, que eu vou estar explicando agora. O tanque, ele é preenchido com alguns materiais. O Rafa pode mostrar as imagens aí, para ficar mais fácil. Essa primeira imagem é um tanque pronto, um tanque instalado com um ano de utilização. Vocês estão vendo aí? Todo mundo pode observar. É um jardim, está vendo? Aí são essas plantinhas. É aquela bananeira ornamental. Então, o tanque de evapotranspiração, quando ele ficar pronto, vocês vão ver esse jardim aí. Aí não está dando para ver as flores, mas a gente pode plantar flores, indicado é que plante. E vocês vão ver esse tanque. E é por meio dessas plantas que nós vamos ter a liberação dessa água que entrou como esgoto para a atmosfera. porque vai sair em forma de evapotranspiração. As plantas são as principais agentes de transformação desse sistema para retirar essa água que entrou contaminada e liberar para o meio vapor de água. Ou seja, a planta aí não é só ornamento, ela tem uma função. Não! Ela tem a função primordial. Você fazer um tanque de evapotranspiração e não plantar, menos de um mês de uso ele vai estourar. E aí um tanque de evapotranspiração que estoura, não é que ele estoura, ele não dá mais vazão para a água porque lá dentro não infiltra nada. Qual que é o problema que pode acontecer? Eu dou descarga lá no meu banheiro, vaso, e aí a descarga não desce, fica igual o vaso entupido, sabe? Ele sobe em vez de descer, porque não tem espaço mais lá. Por quê? As plantas que fazem o trabalho de retirar esse material, se elas não tiverem presente, isso não vai acontecer, porque o que acontece abaixo das plantas é a atividade microbiológica, que eu vou explicar agora no segundo slide. Como essas plantas estão aí em cima? Me sinalizam também o estado dessa estrutura embaixo? E sinaliza. As plantas, elas têm que estar bonitas, sabe? Viçosas. Elas se estiverem secas, amareladas, morrendo, indica algum problema. Por exemplo, está seca, não está recebendo água suficiente ali dentro. Amarelada, pode ser alguma falta de nutrientes, entendeu? É para ter os nutrientes que vêm diretamente das fezes, que são dos energéticos humanos, e não está tendo esse uso, então vai ter problema. Então, a presença das plantas bonitas, variadas, é bom que a gente varie, coloque várias plantas, depois o Márcio vai explicar melhor sobre isso, e outra coisa importante é a presença de micro-organismos, tatuzinho, aquelas minhoquinhas, isso tudo indica que a Tevap está ok, está funcionando perfeitamente. Mas passa para o... Ah, está aí. Essa aqui, gente, é um corte, é um esquema da Tevap. A Tevap, ela é um... uma trincheira impermeabilizada e preenchida com material de diferentes granulometrias, tá? A gente, vocês estão vendo aí no meio essa bolinha preta? Isso aí é um... é um túnel de pneus, é onde, efetivamente, o cano do vaso vai entrar. Então, ele entra nesse túnel de pneus, em volta dele eu coloco material grosseiro, pedra de mão, caco de material de construção, caco de telha, caco de tijolo, mas, lembre-se, é... é... material, o resto é material de construção, não é para ir lixo, é... muita areia, muita terra, porque nessa fase aí eu preciso dos poros. Os poros é o quê? Uma pedra vai encostando na outra e vai formando os poros e eu preciso disso. Por quê? Quando o esgoto entra nesse túnel de pneus e aí começa a digestão das bactérias naturalmente presentes no esgoto doméstico. Então, essa digestão vai acontecer, esse líquido vai escorrer para essas pedras de mão e aí ele começa a subir por capilaridade, porque ele não pode infiltrar, ele tem que subir. O efluente para subir, ele só sobe se ele for do maior para o menor. Então, nós colocamos pedra de mão tamanhos maiores. Depois, passamos para a brita, né? Essa pedra, ela vai cobrir até a altura do pneu. Depois, nós passamos 10 centímetros de brita. Depois da brita, 10 centímetros de areia. Depois da areia, a gente vem com o solo e aí a gente coloca alguma coisa para já fazer o plantio. Essa formação do material mais grosseiro e subindo para o material mais fino vai propiciar essa subida da água. Depois o Márcio vai explicar isso com mais detalhes. Eu não vou enfatizar isso agora porque ele vai explicar que chama capilaridade. É isso que é uma das tecnologias dentro da Tevap. À medida que essa água vai sendo mineralizada lá dentro pelas bactérias, ela vai subindo por capilaridade e as raízes das plantas que nós plantamos na superfície vai aproveitar dessa água para se manter, para formar sua biomassa ali, suas folhas, suas flores, né? E aí vai retirar esses nutrientes ali do sistema e a água ela vai tirar para se manter e também para respirar. Por isso que ela vai evaporar, transpirar, ela vai tirar muita água ali por transpiração dela, né? E o próprio solo também há uma evaporação de água da camada superficial. se você olhar uma evaporação, sempre ela tem aquele aspecto de solo meio brejoso, meio mais úmido, sabe? Não é aquele solo seco, esturricado. Então, este é o tanque de evaporação que a gente tem trabalhado com ele há mais de 10 anos, né? E com ótimos resultados, com ótimo custo-benefício e com alguns detalhes, cuidados, né? Primeiro, ele só vai receber o efluente do vaso sanitário, tá? Não é qualquer descarga, é só aquela descarga acoplada. O que é descarga acoplada? É aquela caixinha que tem atrás do vaso sanitário ou aquela caixinha que a gente puxa a cordinha, sabe? Essa tecnologia aqui só serve para vasos sanitários com esse tipo de descarga, tá? Outra questão importante, a gente não planta nesse sistema é nenhuma planta comestível, a gente planta ornamentais, uma orientação nossa, é uma área muito pequena, né? Pode haver uma contaminação do próprio solo, porque há essa capilaridade do material, então, para evitar qualquer problema, a gente não orienta a plantação de nenhuma planta comestível, né? Então, aí a gente vai plantar mesmo as ornamentais, vão ser flores, vão ser plantas de folhas largas que vão respirar bastante, vão respirar bastante e liberar bastante água em forma de gás para a atmosfera, tá? O Márcio, quer complementar um pouquinho? É, é isso mesmo, Jane, o trabalho é simples, né? Dessa fossa, desse tanque, mas ele envolve uma série de conhecimentos que a humanidade foi adquirindo ao longo desses 5 mil anos, né? Então, a matéria orgânica das fezes, ela vai servir para alimentar as raízes das plantas, né? E a água vai subir para a capilaridade e vai alimentar essas plantas que vão fazer fotossíntese, né? Então, são muitos conhecimentos que são aplicados nessa fossa, né? Deixa eu só para você entender, a água, ela vai evaporar pelas plantas. Isso. A matéria orgânica, o que acontece com ela? Qual a transformação que acontece aí dentro? Isso, a matéria orgânica vai ser mineralizada, quer dizer, vai ser diminuída em tamanho e vai ser transformada, assim, nos nutrientes para as plantas, nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e assim por diante. E esses elementos químicos que vão alimentar, vão ser absorvidos pelas raízes e formar as proteínas das plantas através da fotossíntese, quer dizer, a planta, ela tem a capacidade de pegar os raios solares, né? Pegar o CO2 da atmosfera e transformar em aminoácidos e proteínas. Esse é o milagre, né? De Deus que nos deu essa condição. Então, as plantas, elas absorvem essa matéria orgânica mineralizada e a água, ela é evapotranspirada. Por isso que é tanque de evapotranspiração. Tem a transpiração da planta e tem a evaporação do solo e da planta também. Então, tudo, toda a matéria orgânica que está sendo depositada ali, do uso ali das famílias, da descarga, tudo é aproveitado por essas plantas que estão ali em cima. Isso, isso é conhecido na Argentina há 5 mil anos. Nós estamos atrasados aí pelo menos uns 4 mil anos, né? De conhecimentos acumulados pela civilização, né? Então, isso aí já era conhecido, eles usam desde muito tempo as fezes humanas. A gente tem esse, evita, né? Usar as fezes humanas para a nossa adubação, mas isso já é conhecido há muito tempo e é possível que a planta utilize todos os nossos resíduos, né? Para se alimentar e produzir novos alimentos. É o ciclo da vida. Isso é de uma importância tão fundamental, porque a gente está falando de uma tecnologia com custo baixo, né? A Jane comentou aqui de mil e poucos reais, né, Jane? Por família, uma família de mais ou menos quantas pessoas? Seis pessoas. Seis pessoas. E a gente está falando de um país onde ainda cerca de 50% da população não tem acesso a esse tipo de tecnologia. Isso tem que ser muito difundido. E sempre que se fala que não tem acesso porque é muito custoso, é difícil, né, para o Estado, e seria também para a iniciativa privada, porque a iniciativa privada tem uma lógica própria, né, onde ela precisa ter retorno dos seus investimentos e, às vezes, ir para uma região pouco habitada, longe, onde as pessoas não vão ter condição de pagar por esses serviços, também não seja recompensador o investimento nesses locais. Então, difundir tecnologias desse tipo é algo extremamente importante, né, de ser discutido e falado. Acho muito relevante, né? Inclusive, a gente está tendo, assim, uma aceitabilidade, né, muito grande da tecnologia, muita procura, porque o agricultor, ele se vê ali nas atividades que acontecem na Tevap, quando a gente fala para ele, olha, a manutenção que você tem que dar nesse sistema é cuidar dessas plantas, né, essas plantas têm que estar bonitas, você tem que estar sempre retirando e pondo plantas novas, porque se a planta é que vai tirar esses nutrientes, eu não posso simplesmente plantar e ficar lá bonita, cheia e deixar, não, tem que estar, né, fazendo a retirada, plantando plantas novas e tal, então é uma coisa que é do dia a dia dele, é plantar, é cuidar, né, então as pessoas, elas acham legal, mostram para as pessoas, ó, aquele ali é minha fossa, não, mas é tão bonito, é um jardim, não, mas é a minha fossa, entendeu? Especialmente as mulheres ficam muito satisfeitas de ter, porque pode plantar palma, lírio, então fica muito bonito mesmo, e geralmente é próximo à casa, né, porque é próximo ao banheiro, então assim, é uma tecnologia que ela só veio a somar, assim, não fomos nós que inventamos, né, a Tevap, a Imaté trabalha com tecnologias já existentes, né, a permacultura já trabalhava com Tevap aqui no Brasil desde a década de 80 ou antes, né, já tem estudos de Tevap aqui no Brasil instalados há mais de 30 anos e funcionando perfeitamente, então quando você perguntou aí do tempo útil, né, da durabilidade, a gente, a gente, para a gente escrever o nosso material hoje, a gente embasou em algumas, algumas dissertações de mestrado, e nessas dissertações eles falam em mais de 20 anos de durabilidade, aí, assim, vamos supor que encheu, né, vamos pensar num caso extremo, o que a pessoa teria que fazer? É deixar aquilo paradinho e fazer outra Tevap, quer dizer, é uma coisa que se durar 20 anos, se você só tiver que deixar ela paradinha ali e fazer uma outra do lado, o ganho ambiental que você já teve foi enorme, né, e essa questão da área rural ainda está muito aquém das questões ambientais, é justamente porque as tecnologias, elas foram, na maioria das vezes, foram pensadas imaginando-se o que se teria as facilidades dos grandes centros urbanos, né, que é só ligar ali o caminhão chega e vai limpar, que eu não preciso me preocupar com isso, entendeu? E aí, quando você vai para a realidade, né, a gente vê que é muito diferente, às vezes a pessoa está a 30, 40 quilômetros de uma sede de município com acesso muito dificultado, só o custo desse caminhão ir lá por causa de uma casa, às vezes, fica muito complicado, né, então, por isso, até que o saneamento não avançou tanto em áreas mais remotas, porque as tecnologias, elas têm que pensar no dia a dia do agricultor, como que é o dia a dia dele, vai ser mais fácil, mais difícil para ele ter que fazer essa limpeza toda de seis em seis meses ou de ano em ano, né, então, então, a Tevap, ela veio facilitar por conta disso, então, como a gente falou, já tem mais que a gente sabe, né, porque ainda tem os que a gente não está levantado, mas mais de mil quinhentos tanques que a EMATER efetivamente acompanhou a execução, né, a elaboração, fora as pessoas que pedem material no escritório, nós temos cartilha, né, a cartilha do tanque de evapos de transpiração e a cartilha do círculo de bananeira com o dimensionamento padrão para uma família, então, a pessoa com a cartilha ela consegue fazer, fazendo de ferro e cimento, que é a tecnologia mais barata, né, é uma tecnologia que a gente só vê ganha. O ciclo de bananeira é esse jardim aí em cima, que ele precisa dar manutenção. O que que é o que? Não me explica. O ciclo de bananeira é esse tanque aí, em cima dele nós não vamos jogar nada, esse aí é o Tevap, o ciclo de bananeira é... Não, volta, volta uma foto, por favor. Essa daí, gente, é uma construção de uma Tevap, tá vendo? As pessoas aí que estão vendo, é um dia de campo da matéria, a gente fazendo, as pessoas vendo como é que faz. Eu coloquei essa foto para vocês verem como é que é o túnel de pneus, tá vendo aí o túnel de pneus? O túnel de pneus é como se fosse a fossa convencional nossa, porque é ali que o esgoto vai entrar e é o único espaço dentro da Tevap que é livre, né, a princípio, depois ele fica cheio quando o material começar a estiver funcionando. Então, esse túnel de pneus aí na horizontal, ele tem aí mais ou menos, vamos supor, para cinco pessoas, cinco metros de comprimento. Então, você imagina esse túnel que está na horizontal, você levantar ele. Era como se você tivesse uma fossa de cinco metros de profundidade, entendeu? esse material vai entrar ali e vai começar a mineralização, que o Márcio falou, a estabilização, a redução das moléculas e moléculas menores, para aí sim, quando esse material começar a subir por capilaridade, essas plantas conseguirem acessá-los, tá? Então, depois que a gente faz esse túnel de pneus, que é a minha fossa séptica, assim, fazendo uma analogia das estruturas, depois que eu fizer essa, a entrada desse fluente ali, o cano que entra do vaso, ele morre no início, ele não acompanha todo o túnel de pneus, ali no início mesmo ele já morreu, a entrada dele está ali, e aí cada vez que você der descarga, esse fluente vai entrar dentro desse túnel, vai começar a digestão e isso vai sair e vai sair mineralizado para o consumo das plantas. Então, essa é a Tevape para o vaso sanitário, descargas acopladas com no máximo seis litros por descarga e é calculado com base no número de usuários por residência, tá certo? Não é pelo número de banheiros, é o número de usuários. Pode passar. Este aí, essa outra imagem, é um círculo de bananeira. Como eu falei, é realmente um círculo, a gente faz um buraco no solo de formato circular com 1,40 de diâmetro, tá? e 60 de profundidade. Em volta, a gente faz a plantação de bananas. Aí sim, a gente pode plantar bananas. Por quê? Nós estamos mandando para isso só água cinza para esse buraco. Água cinza, ela tem água, gordura, sabão. É isso que tem que ter na água cinza. Mais nada. E essa banana pode ser consumida? Oi? Essa banana pode ser consumida? Essa pode ser consumida. Então, você vai lançar essa água cinza ali dentro daquele buraco. Vocês estão vendo um tubo de 100, que é o tubo de entrada. Só que antes de passar nesse tubo de 100, tem a caixa de gordura que eu vou honrar daqui a pouco. Esse material aí, o círculo de bananeira, ele é para uma residência. Mas vamos supor que na residência morrem muitas pessoas ou a pessoa lava muita roupa, não sei. Aí, ela vai jogar água ali naquele cano de 100. Vamos supor que ela lavou duas máquinas daquelas de 10 quilos de roupa, né? Aí, ela jogou ali e a água custou para infiltrar, porque a infiltração também está relacionada às características físicas do solo. Então, algum solo vai infiltrar rápido, outros solos vão infiltrar mais devagar. Se for o caso, tem que se fazer mais de um círculo de bananeira na propriedade, se a infiltração for muito lenta. Para a gente não ficar visualizando essa infiltração o tempo todo ali no círculo de bananeira, a gente tampa esse buraco com material palhoso, resto de galho, material palha de arroz, a palha da própria folha de bananeira, você tampa ali. Para quê? Para não ficar visível a infiltração, para evitar a aglomeração de vetores, né, de insetos e tal, que vai ser, vai querer por causa da água, né, se aproximar. Então, a gente tampa. Esse material com o tempo, ele começa a se degradar também, você pode retirar e colocar no material, tá? Ele tem só 60 centímetros de profundidade ali, então, um animal de pequeno poste pode cair, uma criança, um idoso, então, em volta do círculo de bananeira, é interessante fazer uma cerquinha também para evitar o acesso rápido e fácil das pessoas, entendeu? Pode passar mais uma imagem. Aí, ó, tá vendo, eu mostrei o esquema, né, um desenho, um esquema e o desenho do buraco feito. Esse material, gente, é o nosso material que está na página da EMATER, www.emater.mg.gov.br, está em PDF, livraria virtual, vocês baixam esses materiais e também tem um vídeo, documentário técnico sobre a Tevap, né, que foi gravado em 2017 em Betinha, aqui do lado de Belo Horizonte, num assentamento de reforma agrária. Então, tem um documentário que vai mostrar muito bem essa questão da fossa Tevap e do círculo de bananeira. Pode passar mais uma imagem? Aí, ó, é a caixa de gordura. A caixa de gordura, ela é fundamental no círculo de bananeira ou em qualquer outra tecnologia de tratamento de esgoto doméstico que você vai adotar na sua propriedade. Por quê? A gordura, gente, ela tem o potencial de impermeabilizar os poros do solo. Lembra que eu falei lá no início que nós precisamos do solo para dar a infiltração final do esgoto doméstico, né? O tratamento estático unifamiliar do esgoto doméstico, o fim dele é o solo. Então, nós temos que criar todas as alternativas e condições para que esse efluente realmente infiltre e que ele não acesse o lençol freático. Então, esse, colocar uma caixa de gordura que é uma estrutura muito simples, que compra ela pronta já, ela vai melhorar demais o seu sistema de tratamento de esgoto doméstico. Especialmente sistemas como esse nosso aqui que é o círculo de bananeira que vai ser apenas infiltração da água no solo por ser uma água de baixíssimo potencial poluidor. Então, a gordura que entupia os poros lá do círculo de bananeira não vai mais porque ela vai ficar retida na caixa de gordura e essa caixa de gordura eu vou fazer na limpeza dela periodicamente. A caixa de gordura tem que fazer limpeza. Agora, por que a bananeira? Qual o motivo da escolha dessa planta especificamente? A bananeira é porque ela tem uma alta demanda hídrica, ela se adapta muito fácil a ambientes úmidos, tá? E ela é uma planta com... Isso é melhor o Márcio falar, mas as exigências dela para sobreviver ali vão ser mais tranquilo, né, Márcio? Pode complementar. Ela tem uma forma de se reproduzir, que ela vai fazendo a planta mãe, a planta filha, a planta neta, então ela vai se proliferando ali no entorno desse círculo de bananeiras em busca dessa água. Ela tem uma demanda muito grande por água, por isso que a gente utiliza a bananeira, tá? Porque a cada produção você retira a planta mãe e fica com a planta filha, essa planta filha vai gerar outra planta e assim por diante. Então é o melhor plantio, tá? Para fazer o círculo de bananeiras. Ah, então não ser indicada outra planta. Essa é a mais eficiente, a pesquisa orienta que seja essa. Exatamente. Exatamente. Eu queria passar algumas perguntas que estão chegando aqui do pessoal que está acompanhando. Queria agradecer quem está nos assistindo aqui, tem mais de 90 pessoas já acompanhando, acho um assunto extremamente relevante, principalmente nesse momento que a gente está discutindo, né, o marco do saneamento básico no país, acho esse tema extremamente assertivo. E aí, então, queria abrir a palavra um pouquinho para quem está acompanhando aqui a nossa live. Antes, só uma questão. a localização dessas estruturas, ela tem que ser estratégica também, tem que ser pensada? Não pode ser aleatória? Não, não é aleatória. A gente deve evitar usar muitas curvas, tá, até do banheiro ou da água cinza até o local, porque nas curvas é que acontecem os entupimentos, né, então deve evitar as curvas. Também deve evitar ficar muito longe da residência, porque senão vai gastar muito com o encanamento. não pode ser o local que vai passar carro, caminhão em cima, então tem que ter essa percepção, tá, e nem pode ser em área de preservação ambiental. Então, a pessoa tem que saber aonde vai instalar o sistema com base nessas informações, tá, e também se ela faz uso de água subterrânea, uma cisterna, né, cisterna rasa, por exemplo, também você tem que levar em consideração que ela tem que sempre ficar em cota inferior, né, por causa da questão da contaminação que pode ocorrer. Então, tem que ter essas coisas em mente. Longe de cursos de água também, rios, essas coisas? Sim, fora, fora de áreas de enxurrada, se for um local que quando chove corre a enxurrada em cima, você não pode fazer, por quê? Eu não quero água de fora na Tevap, eu quero que a Tevap receba água só do vaso sanitário, então ela tem que ficar longe de áreas de enxurrada, né, então uma área que é de inundação também não pode, né, então isso aí tem que ter tudo analisado. Agora, as perguntas que chegaram, se numa propriedade tem uma fossa antiga, essa fossa tem como ser transformada nessa que é ecologicamente correta na Tevap? Não, a antiga não tem como ser transformada, tem que fazer uma Tevap mesmo, o que pode fazer é que essa antiga ela pode funcionar como um ladrão de segurança da Tevap, mas que a Tevap a gente sempre coloca um ladrão caso ocorra um extravasamento, mas não vai ocorrer, nós temos acompanhado aí, não ocorre, né, então o que ele pode fazer é só usar essa antiga para esse caso se tiver desnível favorável, se não também é deixar essa antiga paradinha e fazer uma Tevap para receber os efluentes dele juntamente com o circo de bananeira. Outra pergunta, a utilização da Tevap pode ser imediata ou após a construção tem que esperar, tem algum, tem que curar lá o cimento, tem alguma coisa? Tem, quando a gente faz de ferro cimento ou mesmo de alvenaria tem que curar para o buraco ser preenchido, né, com material de granulometria você tem que curar, dar o tempo de cura, né, depois desse tempo de cura e fazer o preenchimento e o plantio é ideal que você espere as plantas pelo menos dar a primeira pega ali e aí depois você já liga o vaso sanitário porque depois corre o risco de você colocar a muda e ela não pegar de jeito nenhum e tem que ter esse problema e a muda é essencial então é só questão de dias ali você viu que a mudinha pegou e as mudas podem ter tamanhos variados aí você já pode começar a utilizar. Então a planta ela é Márcio um elemento fundamental nesse processo fundamental sem as plantas a Tevap vai dar problema vai porque a saída da água principalmente é pelo ar pela atmosfera pela evapotranspiração então sem a planta eu vou até mostrar um slide aí de uma terra queimada se a fossa se a Tevap tiver com essa superfície toda só com solo não vai resolver o problema logo logo ela vai encher porque ela é um tanque né é um tanque que está todo impermeabilizado então se você encher ali de material de matéria orgânica e de água aquilo não vai sair hora nenhuma a planta que vai fazer essa retirada tá eu estou ainda implicada aqui eu com a minha mente que tem dificuldade dessa abstração e estou achando maravilhosa essa transformação Márcio estou achando maravilhosa essa transformação que acontece aí é desse pneu que fica ali e aí essa matéria orgânica entra e como é que a planta consegue absorver isso tudo eu estou achando isso uma coisa realmente milagrosa mas antes de você concluir que eu sei que você vai explicar isso tudo na sua abordagem deixa eu só passar as perguntas do pessoal que está aqui é fundamental o revestimento com concreto nas laterais e fundo ou depende do solo do local é fundamental mesmo que seja um solo que tenha infiltração dificultada independente de qualquer coisa não é possível lançar direto no solo efluentes então a impermeabilização seja de ferrocimento seja de alvenaria é fundamental outra pergunta qual o material de referência para dimensionamento e orçamento da SEBAP lá na livraria virtual esse material que você comentou tem todas essas orientações tem tem todas as orientações www.emater.mg.gov.br entra lá procura pela livraria virtual banner em destaque lá da livraria virtual e aí você consegue localizar e também tem um banner com destaque dos documentários técnicos da EMAT aí lá você vai encontrar também na série de documentários o que foi produzido com esse tema e se tiver alguma dúvida o pessoal que está aqui da comunicação nos assessorando a Jordana ela vai colocar aí nos comentários também os e-mails tem o nosso contato técnico se você ainda tiver com dúvida entre em contato com a equipe entre em contato com o Márcio com a Jane e eles podem responder as dúvidas e também enviar o material por e-mail estão perguntando também se vocês entendem que essa solução é viável para zonas urbanas onde as redes coletoras vão levar muito tempo para chegar porque a gente sabe que também tem áreas urbanas ou peri-urbanas onde tem esse problema do saneamento básico a Jane comentou que um dos exemplos inclusive do vídeo foi gravado aqui em Betim que é a região metropolitana de Belo Horizonte num assentamento eu imagino que essa solução ela não está restrita a zonas remotas mas um fim pode ser usado em áreas desde que no lote da pessoa tenha a área para construir a Tevato e ela tem que pensar nisso se tiver uma área que você possa furar um metro de profundidade e não tem a água lógico aí você pode fazer se tiver a área disponível você pode fazer por exemplo se eu comprei um terreno um sítio onde ainda não há rede de esgoto ali na minha propriedade eu quero ter essa solução eu não vou prejudicar nenhuma rede na minha estrutura eu poderia usar essa solução com certeza pode usar e a última pergunta que eu tenho aqui é a questão do custo de implantação você já comentou com uma família de cerca de seis pessoas em torno de mil mil e quinhentos reais mil e quinhentos é vale a questão do custo isso é bom você ter falado de novo porque nós da EMATER trabalhamos no escritório local o extensionista ele faz muitas parcerias então quando o extensionista lança no município nós vamos implantar a EMATER está no apoio de um projeto de implantar por exemplo duzentas tevapos aqui no município como é que acontece isso já tem uma parceria com a prefeitura que vai lá levar a máquina para fazer a abertura das valas já deve ter a parceria com uma associação que vai pagar o carreto do material já compraram coletivamente que cai o preço do material entendeu então quando a gente fala nesse preço nós vamos falando com preço pensando nas parcerias pensando que muitas vezes a mão de obra é local ou às vezes o próprio usuário entendeu então o nosso curso é baseado praticamente no curso de materiais e pensando nisso aí quando você vai contratar assim ah vou contratar uma empresa para fazer para mim eu nunca vi falar sobre isso às vezes o seu curso vai ficar um pouco mais elevado mas na prática no campo nós temos conseguido esse valor aí tá pensando nas parcerias que é o próprio trabalho de extensão rural ele trabalha sempre com as parcerias né tem alguém comentando aqui a questão de criança cair e tudo mas é uma estrutura completamente fechada né não tem esse risco e a única coisa o ciclo de bananeira também tem indicação para algum cercamento alguma orientação embora ele seja rasinho 60 centímetros é mas qualquer maneira se uma criança cair pode machucar então o ciclo de bananeira é bom você passar uma cerquinha em volta para evitar o acesso de crianças e animais de grande porte a Tevap ela não vai afundar se uma criança passar em cima não não é aconselhar ficar brincando lá porque querendo ou não ali é um lugar séptico né tem material ali micro-organismos então a gente não vai ficar deixando livre né o acesso para crianças que não tem essa noção a criança pode querer fazer um buraquinho alguma coisa do tipo mas não tem risco de afundar não tá a Tevap ela é toda cheia de material então ela não vai afundar pode ter certeza que não ô Márcio agora vamos lá para você explicar para a gente como é que essa mágica acontece que eu estou achando isso maravilhoso minha cabeça está aqui tentando imaginar como é que entra esse material todo e sai assim pelo ar pelas plantas na verdade Aline isso é uma associação de milagres né que nós temos aí e nós vamos compreender melhor agora os princípios né científicos porque isso não é tirado assim da orelha não isso aí é estudado muito bem estudado e assim são milênios mesmo de acúmulo de conhecimento da nossa humanidade então é isso que eu vou mostrar para vocês agora os milagres que acontecem nessa tecnologia né pode mostrar Rafael isso não o próximo o próximo é isso então eu queria mostrar a atmosfera porque justamente por aí que a água vai sair em forma de vapor então ela ela o CO2 né que é o gás carbônico ele vai ser sequestrado pelas plantas né e através dos raios solares vai fazer a fotossíntese né que é o nosso primeiro milagre que as plantas vão poder fazer essa transformação da energia solar em proteínas e que nos sustenta que nos mantém a vida então proteínas aminoácidos fibras tudo é derivado desse sequestro de gás carbônico da atmosfera e a liberação de oxigênio que nós respiramos olha só que maravilha é um milagre mesmo é a sequência de milagre tá então a água a água toda que entra nesse tanque de evapotranspiração vai para a atmosfera olha que maravilha você não gasta nada para se ver livre dessa água que estava contaminada com micro-organismos com dejetos isso vai ser transformado em água limpíssima que vai entrar no ciclo da água que é a chuva que vai haver a chuva vai voltar para os rios e a gente vai tornar a usar essa água limpíssima tá da atmosfera pode passar isso aí eu peguei essa foto que é muito interessante igual o Jane falou o solo não é um sumidouro embaixo dele lá no subsolo ele vai encontrar a água subterrânea que a gente usa muito nos nossos para o consumo então esse buraco aí mostra que a gente não deve só enterrar as coisas sumir dos olhos nós temos que cuidar que tudo que você coloca sobre o solo vai para o subsolo com a água então vai contaminar tudo todo o nosso meio ambiente toda a sub-bacia tudo, tudo, tudo então se todo mundo ficar soltando os dejetos o esgoto de qualquer forma no solo para sumir da vista dele vai contaminar toda a água da sub-bacia olha só que que problema que nós estamos enfrentando então eu acho essa foto muito ilustrativa que o solo não é um sumidouro tá e também que se ele começar a desmoronar aí sim você tem que usar uma estrutura mais firme para a impermeabilização do tanque de evapotranspiração tá pode passar isso isso aí é para chocar também mostrando dois tipos de cobertura morta uma é a queimada né que vocês estão vendo aí o terreno todo queimado se a superfície da evap tiver desse jeito não vai cumprir a sua função por quê porque a água não vai evapotranspirar não tem planta em cima não tem vida em cima desse solo e ao lado nós temos a outra cobertura morta que é justamente a palha que vai ser mineralizada que vai transformar em matéria orgânica que as plantas vão poder absorver os nutrientes então esse é outro milagre também da natureza é a capacidade que o solo tem de trocar esses nutrientes mineralizar essa matéria orgânica e trocar esses nutrientes com as raízes das plantas olha só que maravilha então toda essa palha todos os dejetos vão ser transformados em cálcio magnésio potássio fósforo né e outros nutrientes de plantas que vão suprir essa o trabalho da fotossíntese e vão transformar em proteínas né e aminoácidos pode passar e aí está mostrando não sei se vocês observaram lá na construção do tanque tinha uma uma aba né no entorno dela por que aquela aquela aba porque a enxurrada não pode passar por cima daquele solo do tanque de evapotranspiração porque senão uma mureta né Márcio uma mureta de 10 centímetros para evitar na lateral isso mesmo para que aquela lateral de 10 centímetros de altura acima da superfície do solo porque toda enxurrada que vier ela vai passar do lado não vai passar por dentro senão causa esse essa erosão né e vai levar a terra de cima da do tanque de evapotranspiração e vai causar o assoreamento também dos dos cursos d'água então esse entupimento dos cursos d'água com essa terra que foi arrastada então nós temos que tomar esse cuidado para que o tanque não sirva de de problema para os cursos d'água pode passar e a Jane já discutiu isso aí esses a macrofauna né os insetos que a gente encontra no solo por isso que a gente fala que o solo tem vida e contém vida né ele não é assumidor é isso aí quanto mais aparecer isso aí no solo isso não é problema não isso é solução é porque o solo está tendo vida está tendo uma dinâmica toda complexa atuando nesse nesse solo tá bom então tem que observar isso aí o aparecimento desses insetos não é problema tá é solução pode passar é importante o produtor ter conhecimento disso porque são sinais né sinais de que a estrutura dele está funcionando bem a planta é vigorosa esses pequenos animais são sinais de que a estrutura dele está funcionando bem perfeitamente são bioindicadores bioindicadores muito bem Jane e aí nós temos um exemplo clássico da capilaridade que a Jane já falou o que que acontece quando a água ela vai contrariar a força da gravidade em vez de descer ela vai subir por que que ela sobe é outro milagre porque ela vai dos poros maiores para os poros menores tá então ela tem condição quanto menor os poros de cima mais ela sobe tá vendo a parede toda morfada quer dizer ela tá toda úmida é porque vem lá do solo e se não fosse essa capilaridade as plantas não conseguiriam absorver a água do solo lá do fundo e trazer lá para a folha para evapotranspirar não ia acontecer isso se não fosse o fenômeno da capilaridade que acontece dentro do solo e dentro da planta também até para a atmosfera então esse é outro milagre que nós estamos falando dele e nós estamos usufruindo desse conhecimento no tanque de evapotranspiração pode passar e outra coisa é que o solo ele é formado a partir da rocha vocês vão ter que acreditar em mim viu não tem jeito de mostrar que são 500 milhões de anos para a gente mostrar isso um centímetro de solo que ele é composto da decomposição da rocha então aí essa foto está mostrando os perfis do solo embaixo aquela rocha matriz né depois vai para o saprolito que são rochas que foram apodrecidas trituradas pelo pelo intemperismo e depois vem um horizonte B o C B e o A e o orgânico que é de cima então o tanque de evapotranspiração ele faz isso ele imita esse esse conhecimento que Deus nos deu que é justamente você e dos poros maiores que são as rochas embaixo para os poros menores que são da argila lá na superfície então é tipo um vaso igual a gente faz um vaso em casa um vaso de planta então a gente imita isso dentro da Tevap justamente para poder a planta ter o máximo a proximidade do natural dela tá então a água a água com os dejetos os dejetos vão ser mineralizados vão ser transformados né em nutrientes para as plantas e a água vai subir contra a força da gravidade para as raízes das plantas olha só que interessante é uma maravilha você vai ter uma nutrição dessas plantas e essas plantas vão evapotranspirar toda a água que vai cair no tanque você não tem trabalho nenhum as plantas é que vão fazer esse trabalho pode passar aí tem um exemplo de raiz aí eu pergunto por que não pode plantar uma árvore dentro da Tevap alguém pode me dizer é porque essas raízes vão destruir aquele aquela impermeabilização que foi feita do tanque tá então daí a importância de a gente fazer essa usar espécies de raízes terras não pode ser espécie de raízes grosseiras como essa de árvores e arbustos tá por isso que a gente tem que escolher bem as espécies que você plantar em cima do tanque de vapotranspiração pode passar aí nós temos por onde que passa esse vapor de água são os estômatos são estruturas na folha tá que vão fazer a troca de gases aí que captura o CO2 e libera oxigênio e vapor d'água tá é o outro milagre também da natureza né que Deus nos deu que transforma a água líquida dentro da planta em vapor de água aquilo evapora e transpira a planta transpira também é por esses estômatos aí quando tá muito quente o dia normalmente as plantas fecham esses estômatos pra segurar a água dentro dela então nós temos que saber escolher as plantas também que nós vamos cultivar na tevap porque pode passar porque esse tipo de planta aí o cactos por exemplo ele não ele não praticamente não evapora nada ele segura tudo dentro dele e isso nós não queremos então nós não podemos plantar um cactos no tanque de vapotranspiração perceberam a diferença? então é por causa dos estômatos por causa da evapotranspiração que nós precisamos que isso ocorra no máximo possível inclusive por isso que os tanques de vapotranspiração não podem ficar na sombra também de árvores não ele tem que estar a pleno sol porque nós queremos que aquilo tudo que entrar ali vai evapotranspirar tá certo? deixa eu fazer uma pergunta aproveitar essa pergunta aquelas plantas que estão ali a gente não precisa regar não a planta que eu coloquei em cima do tanque ela vai se alimentar só dessa água que vem desse processo exatamente só no início igual a gente falou só no iniciozinho pra pegar a muda né? você tem que molhar um pouquinho pra poder até começar a encher o tanque né? depois não é tudo natural sozinho tá? qual que é o manejo então? a gente falou que a manutenção que eu tenho que dar é a manutenção nesse jardim ali em cima qual que é o manejo que tem que ter com essas coisas? é igual você cuida de um vaso as folhas vão ficando velhas você vai cortando vai tirando dali ou vai deixando sobre a superfície ali fazendo uma cobertura morta né? e pra planta produzir novas folhas né? se morrer alguma você vai e cultiva outros planta outras mudas entendeu? isso que é a manutenção disso aí é um lazer mesmo é uma terapia né? cuidar de um jardim o interessante também é você ter vários vários tipos de plantas porque às vezes umas se adaptam mais do que outras e esses vários tipos de plantas quando você plantar umas tem um processo de crescimento diferente das outras então de tempos em tempos tem que ir lá e tem que podar mesmo o caldo lá embaixo pra ela voltar com a força toda porque quando ela volta com a força toda ela tá tirando de dentro da Tevap tá descontaminando e liberando água pra atmosfera e é isso que a gente quer então essa manutenção é isso é retirar pra planta nova e fazer esse processo continuamente isso mesmo Jane perfeito pode passar vai isso então o tipo de planta que nós queremos é essa aí folhas largas é a maior evapotranspiração que a gente conseguir muitas folhas e folhas largas e diversas estaturas igual o Jane colocou também a diversificação é muito importante em cima porque vai ter planta que não vai suportar vai ter planta que vai gostar mais daquele ambiente então você vai escolhendo vai fazendo a seleção das melhores plantas pro seu jardim isso aí é um jardim que você tá cultivando né mas o ideal é isso aí são muitas folhas e folhas largas tá essa que é a estrutura que nós queremos pra evapotranspirar toda a água que entrar nesse tanque de evapotranspiração pode passar e aí nós temos seguindo o princípio da jardinagem né as plantas maiores de porte mais alto vão ficar no centro da evap né lá no no miolo e as plantas mais baixas vão fazendo o as laterais do tanque de evapotranspiração por que isso? porque aí você facilita a entrada de luz que a luz é que vai fazer tudo aí o processo de fotossíntese de evapotranspiração quanto mais luz mais calor receber esse tanque de evapotranspiração melhor pras plantas e melhor pra dissipar todo esse vapor de água que nós queremos né naturalmente e fica muito bonito também a estética né o nesse 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 tá então a ideia é essa é fazer um jardim bem bonito né e aquilo ali vai trabalhar sozinho por conta própria vai eliminar todos aqueles problemas ambientais que nós temos de contaminação do 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 aquífero né contaminação das crianças que igual se citou Aline é um problema sério mesmo então as pessoas andando sobre aquele água servida né lá na nas favelas né pessoal coitado contraindo doenças se sujando então é muito melhor fazer evapotranspiração pra cada uma daquelas casas eu se fosse prefeito eu ia fazer isso e atuar em cima desse estrangeamento né que você protegeria as crianças as pessoas né e teria justamente saúde pra sua população onde você tem degradação substitui por jardins maravilhosos e ainda ter saúde e beleza junto né lembrando lembrando que grama a gente não coloca na TVAP viu isso aí é só essa imagem é só ilustrativa não coloca grama em cima da TVAP não isso aí eu fosse prefeita junto com você se não tivesse dinheiro poderia pensar em programas de desoneração imagina exatamente imposto de renda maravilha tem muitas alternativas que poderiam ser feitas pela tecnologia perfeito e a gente tá falando da grama aí realmente isso aí é provocativo né a grama fica bonita qual que é o problema da grama ela evapotranspira pouco porque ela segura a água por isso que ela é rústica então é parecido com o cactos não é o mesmo do cactos mas é muito parecido ela quanto mais calor mais quente tiver mais ela fecha os estômagos dela não deixa evapotranspirar por isso que a gente não recomenda ficaria até bonito ter evapotranspirar toda gramada mas não é a solução tá então a ideia é folhas largas e bastante folhas para ocorrer essa evapotranspiração tá bom eu acho que é isso né vamos para as perguntas né vamos lá porque ainda tem perguntas que foram feitas aqui ó se é possível colocar essa estrutura para fazer o tratamento também de dejetos de canil canil? é aí a gente tinha que ver porque vai ser lavado tem uma quantidade maior de água e aí ela não foi a dimensionamento foi baseado em vasos em descargas acopladas de vaso sanitário então você tem a quantidade máxima que você pode usar de água por dia sabe nesse dimensionamento que a gente fez então essa questão do canil ela a princípio não é mas para tratamento de dejetos animais né nós temos até para bovinos a gente trabalha justamente com tanques terqueiras né que aí já é outra tecnologia que nós tratamos na outra live né que talvez seja a solução tem que estudar essa possibilidade né não a Tevap mas o tanque um tanque esterqueira né inclusive ainda falando já que você comentou dos dejetos animais a gente fez a live da esterqueira né e depois na sequência a gente já falou do uso desse biofertilizante biofertilizante para a ferro de irrigação que aliás outra coisa fantástica fantástica energia maravilhosa criada e aí a gente teve demanda de uma próxima live a gente está para agendar então já avisar o pessoal aqui para o tratamento de dejetos sólidos vai ser dos dejetos sólidos dos bovinos que a gente falou dos dejetos líquidos e a gente ainda vai agendar então vai ter uma próxima live para falar do tratamento da tecnologia do tratamento dos dejetos sólidos então vai ser no final de agosto eu acho quem nos acompanha aqui pode ficar atento que em breve a gente vai falar desse assunto também então perguntando se pode se construir uma única fossa para um grupo de casas não ela é porque o seguinte quando você começa a fazer ela muito comprida porque o que vai alterar o dimensionamento é o comprimento quanto mais pessoas maior o comprimento dela porque a profundidade e a largura é fixa então se você fizer ela muito comprida porque são várias pessoas utilizando aí ela pode ter problemas sabe então o ideal é que se faça uma para cada casa mesmo agora vamos supor que em cada casa more duas pessoas e a proximidade seja bem próxima aí pode-se estudar fazer uma mas tem que tudo ser avaliado com o número de usuários da casa entendeu talvez tem mais alguma pergunta inclusive agradecer as pessoas que estão aqui conosco a gente tem mais de 87 pessoas nesse momento participando muitos comentários o assunto realmente é muito relevante e uma tecnologia que a gente precisa discutir a gente a live a Juliana está aqui me informando que já foi ajudada vai ser no dia 28 de agosto a gente vai falar então do tratamento dos dejetos sólidos bovinos no dia 28 de agosto tem gente comentando aqui que já foi feito para até três moradias mas a indicação é dimensionar por moradia a indicação é por moradia ou pelo número máximo de moradores e aí no nosso material a gente traz esses detalhes porque tanques muito compridos não terão efetividade por causa do tamanho muito comprido na teoria lá na ponta extrema nunca vai chegar o material certo então a gente está finalizando nós estamos aqui já com uma hora mais de uma hora e sete minutos de live foi muito maravilhosa essa live eu acho que o assunto é super importante da gente tratar e difundir quanto mais a gente falar dessas tecnologias mais pessoas tomarem conhecimento quem sabe a gente consegue num futuro não muito distante ter soluções inteligentes para problemas graves que a gente tem no país soluções inteligentes soluções com custo acessível para um número maior de pessoas queria então passar a palavra para vocês para fazerem as considerações finais Márcio por favor então é isso Aline então nós vamos candidatar a prefeita e vice-prefeita eu acho que a grande saída que nós temos é simples né tecnologia que envolve conhecimentos científicos maravilhosos que nós já adquirimos é só colocar em prática eu acredito que é assim é vantajoso para todo mundo para o poder público para as pessoas para as empresas também que vão ter pessoas com saúde que vão poder trabalhar com tranquilidade viver mais felizes né porque nós sabemos que o grande problema da humanidade é esse a gente até hoje não sabe como lidar com as nossas né os nossos dejetos as nossas fezes nós temos que trabalhar isso aí para que tenhamos saúde e um ambiente favorável né todo limpo e agradável para todo mundo e não é difícil não a ideia é de esperança mesmo da gente trabalhar esses quesitos conhecimentos para quem tem uma vida melhor para todo mundo maravilha é a Jordana está compartilhando aí o e-mail jane arroba imater .mg.gov.br o material a gente já falou está disponível no site da Imater né lá na livraria virtual em forma de cartilha e também em forma de documentário técnico quem quiser acessar tem mais informações e a live perguntaram também vai ficar disponível aqui no Facebook quem quiser ver novamente tem muita informação bacana como o Márcio falou são conhecimentos milenares a gente precisa trazer para mais pessoas conseguirem alcançar esses conhecimentos e desmistificar muita coisa né Márcio porque um potencial né um potencial não é não é para lixo é para ser transformado e é uma mágica maravilhosa que pode acontecer né exatamente jane por favor suas considerações é a gente agradecer né o pessoal que assistiu aí ao vivo com a gente né vai ficar salvo então quem não pôde assistir vai assistir depois com certeza infelizmente aqui é um bate-papo a gente não tem como dar né a questão de dimensionamento a prática construtiva que nas nossas capacitações da EMATÉ a gente faz uma com o pessoal então uma capacitação prática mesmo a gente já fez vários dias de campo então quem já fez a capacitação com a gente colocou a mão na massa mesmo encheu a TVAP ali com material carregou pedra carregou areia é uma capacitação muito prática então nossos extensionistas eles estão preparados né para dar esse apoio nós também estamos aqui preparando materiais nós estamos preparando material mais audiovisual para o pessoal trabalhar isso nos municípios tá já temos experiências exitosas em várias regiões então se alguém quiser visitar né eu quero visitar uma pessoa que instalou uma comunidade já tem essa possibilidade é só fazer contato com a EMATÉ ou com a gente ou nos histórios regionais e que eles conseguem essa possibilidade e assim é uma alegria muito grande para a gente estar trabalhando sobre esse tema é um tema que como a gente falou já vem trabalhando com ele há mais de 10 anos em EMATÉ é caminhando um passo de cada vez melhorando a tecnologia né colocando a nossa nossa cara a tapa né Márcio para ver se vai dar erro se vai dar acerto e a gente tem conseguido muitos acertos com a tecnologia né então assim é uma das tecnologias que a gente trabalha né a gente já falou da esterqueira a esterqueira de dejetos sólidos vai ser a gente também que vai trabalhar com ela então é deixar para vocês os nossos canais abertos de comunicação né e de informação os materiais já estão disponíveis no site do EMATÉ todo mundo pode baixar é gratuito né e está lá disponível e o vídeo e as cartilhas né tem também do círculo de bananeira não é só TVAP chama o material chama tanque de evapotranspiração e o outro chama círculo de bananeira está dentro da área de meio ambiente tá dentro do da da livraria virtual entra lá clica lá meio ambiente aí tem esse e tem outros materiais de meio ambiente nós também disponíveis lá para as pessoas fazerem consulta tá bom e agradecer deixa eu passar uma última pergunta que chegou se o pessoal está perguntando se há parcerias com outros estados certamente tem pessoas aqui de outros estados nos acompanhando interessados na tecnologia quem tiver interesse pode entrar em contato com a EMATÉ que a gente divide né claro a gente a tecnologia ela está aí para a gente divulgar e trabalhar ela mesmo né então a gente já teve colegas da EMATÉ que já foram em outros estados para falar da tecnologia eu e o Márcio não fomos ainda mas já tem outros colegas de regionais que já visitaram outros estados para dar capacitação né ainda nós ainda não fomos mas estamos abertos a dar as informações necessárias porque é de domínio público tá ótimo deixa eu já também falar para o pessoal nossa próxima live sexta-feira às 15 horas a gente vai falar sobre projeto siderurgia sustentável com Sérgio Braz Regina que é o nosso coordenador técnico estadual de culturas da EMATÉ outra figura icônica aqui da EMATÉ eu tenho certeza que quem assistir a live vai adorar e ele trata super bem e é uma figura maravilhosa que tem total domínio daquilo que fala assim como a Jane assim como o Márcio todo aliás a gente tem o prazer de conviver com pessoas de um conhecimento grandioso e de muita generosidade para compartilhar isso com a gente eu estou tendo a alegria de poder fazer essa condução de estar aqui apresentando essas lives e aprendendo muito cada live que eu participo eu amplio aqui as minhas orelhinhas para poder captar tudo e aprender um bocadinho e eu fico maravilhada eu me sinto muito privilegiada de estar aqui nesse lugar fazendo com vocês é muito maravilhoso mesmo assim e como hoje é dia do produtor rural e a gente trouxe esse assunto fundamental eu acho que já foi realmente um presente de vocês para o dia do produtor rural mas a gente produziu um vídeo muito legal da Imater em homenagem aos produtores rurais afinal de contas a nossa razão de existir são os produtores rurais então a gente produziu dois vídeos hoje que a gente compartilhou nas nossas redes sociais e a gente vai finalizar a live agora com um vídeo mais curtinho quem quiser ver os outros acompanha aí nas nossas redes sociais e os outros materiais a gente está circulando via WhatsApp Facebook Instagram enfim e o programa Minas Rural da próxima sexta-feira ele vai tratar também desses temas a gente vai tratar sobre o dia do produtor vamos tratar de corporativismo porque teve o dia do corporativismo na semana passada então no próximo programa a gente vai trazer um dos documentários técnicos sobre corporativismo para agricultura familiar teve o lançamento de uma política pública do governo de Minas essa semana sobre corporativismo para agricultura familiar e a EMATER tem uma agenda importante nessa área então a gente vai falar desse tema no próximo Minas Rural então vocês acompanhem já estamos fazendo chamada para webinar Mulheres do Café que a gente vai fazer no próximo dia 16 às 16 horas lá no YouTube da EMATER lá no YouTube do programa Minas Rural então a gente está com uma agenda intensa aí de programação sempre com foco em trazer informação relevante como essa para poder compartilhar conhecimento construir novos conhecimentos sempre pensando em melhoria de qualidade de vida em sustentabilidade enfim obrigada a vocês dois pela generosidade e fiquem então com o vídeo Rafa você no comando e até sexta-feira pessoal lá no Instagram tchau Obrigado. Obrigado.